Da MP, The Producer E a última é 5 motivos para não comprar o carro São 5 motivos que eu não curti muito E que a maioria dos civiqueiros, os rondeiros vão se identificar também E amanhã eu entrego o carro, vai vir um turbão aí E vai vir, vai dar sucesso hein Esse daí, eu vou brincar muito nesse carro Não, porque eu já falei nos outros vídeos, você não vai encostar no meu carro Em todos os vídeos que você fala isso Você já bateu esse aqui, você imagina um carro de 300 cavalos Não, eu já falei, foi um totózinho, eu expliquei na semana passada E é isso aí galera, vamos logo para não perder tempo Vamos mostrar para vocês Primeiro motivo que eu não gostei E eu vou já começar pelos dois que eu já falei nos outros vídeos dessa série Consumo O consumo do civique é muito alto para o que ele entrega Então eu esperava que o carro fizesse aí no álcool Em torno de 7, na gasolina 9 Mas não é isso que aconteceu O meu acabou entregando 5 O que eu acho um absurdo né cara É complicado Para quem roda muito em cidade Na estrada o consumo é legal Agora na cidade o consumo é muito ruim É muito ruim, não dá Não dá Que sono Gravar com sono não é bom Nossa, é maravilhoso Vamos agora para Olha que bonitinho o motoqueiro me deu passagem Nunca vi Olha só Vamos agora para o segundo motivo Esse ronco que vocês ouviram é tudo falso É o desempenho Porque quando você compra um civic Você espera mais coisa Apesar de ser um carro 1.8 O desempenho dele me deixou muito para baixo O principal motivo de eu trocar o carro É o desempenho Ah, mas o carro é fraco, o carro é ruim Não O carro é bom Só que eu sou um cara que gosta de desempenho Eu gosto de acelerar E sentir que se eu quiser eu tenho mais E o civic eu acostumei a ir no talo Para conseguir fazer qualquer coisa Eu ganhei por pouco de um Polo TSI Tomei uma benga de um Up TSI E não é isso que você espera Quando você tem um sedã, entre aspas, premium Assim, né Você espera um pouco mais Então Cara, aí pera, buraco, buraco Agora tu fali aqui É, chegou, passou É, então eu esperava um pouco mais de desempenho do carro Acabou não vindo E a única opção Ou era turbinar o carro E gastar 15 mil Para turbinar o carro Ou vender o carro Com esses 15 mil Comprar um carro já turbo Já preparado E aí Muito mais fácil de se manter Até mesmo na hora de revender Ah, então eu pensei que você está com sono O desempenho é ruim da sono nesse carro Caralho, você é um gênio Ah, se fodei Porque o carro Deu uma adrenalina para nós, vai Ah, tá Chegou ao 217? Chegou Depois de meia hora, 40 minutos Foi Vamos para o terceiro motivo Que você deve ficar atento aí Para comprar ou não o Civic, certo? Ah, o câmbio O câmbio é o principal motivo do desempenho E do consumo alto, para mim Além do peso, né, do carro Mas Todas as marchas são muito longas Então você sai na primeira Até embalar de novo É complicado Justamente por ser longas E então Se for principalmente O meu carro que eu queira brincar Um carro que, sei lá Eu sou apaixonado por Civic Então eu quero ter um Civic Coupé Ter um Civic Coupé 95 Que é quatro marchas Aceitável Aceitável Um Civic que eu vou usar para o dia a dia Para ir para a pista Nem fofo Quarto motivo para você pensar no seu Civic Nossa, eu olhei com uma cara de sério Achei que você ia dar uma informação muito útil Ah, não Quarto motivo que a gente vai falar agora O óleo E é verdade Isso é Troquei de óleo Toda hora eu tenho que trocar de óleo Não troquei o quanto deveria Mas deveria ter trocado mais Porque o carro consome mesmo Principal motivo Ficar em rotação alta Não tem jeito Todo um Civic queiro anda em rotação alta Acaba consumindo mais óleo E aí você tem que ficar trocando E já é uma coisa da própria Honda A piada não é É tanto em evento de carro Eu saia cortando de giro Os caras falavam Oh, para, para, para Quer pegar um litrinho de óleo aqui Só para completar? Lembra? Os caras cruzavam o caralho Os caras faziam isso E é verdade É verdade Isso enche o saco E como eu sou um cara muito chato Então eu quero sempre deixar o carro Com o melhor possível Eu gastava mais Trezentos, trezentos e pouco Cada vez que ia trocar de Trocar o óleo do carro E aí acaba Saindo caro É uma grana Necessária Vamos dizer assim Não é gostoso Ficar com o carro parado Gastando dinheiro Não Quinto motivo Muito importante Qual é o quinto motivo? Tecnologia Me conta sobre a sua experiência Falta de tecnologia no Civic Qual é a tecnologia? Primeiro O rádio não é bluetooth Puta, é verdade Não, na verdade o rádio é bluetooth Na versão EXS Essa é a versão LXS Lá não vem com bluetooth Só com o cabinho mesmo Então, mas na versão LXS Eu não gostei Por quê? Eu tenho um Polo Hat 2009 Top E o E-Bluetooth Mas eu comprei aquele rádio Eu Aquele rádio eu comprei Vamos Referência Quantos milhões a gente gastou Comprando isso aqui, ó Toda hora eu quebro um cabo P2 Então toda hora a gente comprar um cabo E essa merda desse cabo é 30 pau Ou seja Eu já não gostei dessa Eu acho que Pelo oferecimento do carro Tinha que ter pelo menos Uma versão Bluetooth Outra coisa que me irritou Sensor de ré, velho Puta Não vem com sensor de ré Eu tive que colocar Nossa, velho Isso foi cruel É foda o carro desse tá Parece ser um nível, né? Porra, do nível, velho Pelo mínimo Tinha que ter um sensor de ré Mas, beleza Não tem, não tem Sabe outra coisa que não tem? Computador de borda Eu não consigo saber Quanto meu carro tá fazendo Mexer alguma coisa que eu queira Outra coisa O banco é manual Não é o eletrônico Então pra fazer o ajuste Você precisa ir lá E ficar puxando Imagina eu assim, galera Pra quem não sabe Não assistiu o vídeo De como o tetraplástico dirige Eu preciso estar no máximo pra frente Por isso que eu tô tão perto da câmera Porque numa freada Em urgência Eu consigo apertar No máximo E pra isso Precisa puxar o banco pra frente Se o banco fosse eletrônico Eu só apertava o botãozinho Até chegar lá Como o banco é manual Você imagina quando eu tô com a minha esposa Sei lá Alguém assim Não tão disposto de força Vamos dizer Pra fazer É muito chato, né? Nossa Ficar empurrando Prende o dedo toda hora Nossa As costas minhas costas As costas que digam O porta-mala A porta-mala não é elétrica Não Não é eletrônica É uma travinha Você aperta pra baixo É um botão O próximo carro já é um botão Então Já é uma coisa mais prática Já ajuda pra caramba, né velho O carro não vem com multimídia Então você não pode ter um GPS no carro Você tem que colocar por fora Tudo adaptado Praticamente como fazer um carro novo dentro do outro Aí pra mim acaba não compensando A tecnologia Na verdade eu falei que era desempenho Mas são duas coisas Desempenho e a tecnologia São duas coisas que Me fizeram ter a certeza De sair do Civic Para ir pra outro Principalmente por eu ser tetraplégico E gostar de pista Então Esses dois fatores Bateram de frente Com o fato de tipo Não tenha mais o Civic Pegue um carro com mais tecnologia Mais potência E seja feliz É Mais prático Resumindo a coisa Mas num geral, galera Civic é top, velho É, não Top é top Vai fazer falta, não vai? Nossa, já tô até Tô sentindo já Uma dorzinha Um cordão umbilical cortando já Ele sempre faz piada gay Eu acho que você é gay Não, mas não Uma dor do parto, velho A separação assim Você tá Porra, com o carro o que? Nove meses? Um ano? Nossa, fiquei cego Um ano Então, aí Agora vai tirar ele de mim, velho Tudo que a gente passou junto Mas beleza Apresentar assim vai ser suave Nossa, velho Muito bacana E é isso, galera O carro é um puta de um carro Eu vou falar assim, meu foda Sou raiz Vai ser legal É um puta de um carro É o que todo mundo espera O carro é muito legal Muito bom Só que tem os seus prós e seus contras Como todos os carros E aí, na hora de escolher Você precisa olhar e falar Isso aqui pra mim Não é um contra que faz diferença Mas esse pró É algo que faria diferença pra mim Então, vale mais a pena E aí você leva O carro é estável É lindo É muito bonito É muito top Protezer Protezer Tá parecendo um mendigo Por isso que é o apelido de mendigo dele Ainda assim é um mendigo Nossa, você é muito sexy, velho Na moral Se eu fosse uma mendiga Eu te dava E é isso aí, galera Aqui fica o último vídeo dessa minissérie Penúltimo vídeo do Civic Ainda vou fazer o vídeo do cara Indo buscar o Civic amanhã Não vai ser um momento fácil Não E pior que esse não Eu fui o primeiro tetraplégico Na arrancada Foi com esse carro O segundo tetraplégico Em track day Foi com esse carro Então, grandes conquistas vieram com ele O patrocínio veio com ele E aí, salvou muito E vai vir coisas boas também no próximo Mas não dá pra desmerecer a felicidade Que esse carro nos trouxe É verdade Vai ser doloroso Mas por um bom motivo Certo? Então, pra você descobrir o carro novo Pra você acompanhar todas as suas aventuras As suas doideiras Já não perde tempo Vai lá, se inscreve É de graça Como diz o Barba Soca o dedo lá no like Ajuda a família Fortalece nós É, isso aí E comenta lá embaixo O que você acha do Civic Se você tem Se você quer ter Tudo o que você acha Fechou? Muito obrigado Civic Muito obrigado a você que assistiu E até o próximo carro É nóis Motor ignorante Deixa eu com hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil Bus includes � sin negligências аст33 Não Égramjat Não Cookie É Vamos Terima É